E um caminhão com problemas nos freios usou a área de escape da BR-376 neste final de semana. O caminhão descia ali à serra, estava carregado com cerca de 13 toneladas de melão, quando o motorista percebeu, né? A concessionária Arteres Litoral Sul informou no seu perfil no Twitter, no antigo Twitter, né? Agora o X. O veículo entrou ali 55 metros adentro, nessa faixa especial que amortece o veículo e evita tanto o tombamento dele quanto o choque, né? O motorista nada sofreu, mas o susto foi grande. Normalmente, naturalmente, que a gente olhando aqui pelas câmeras, né? A imagem, você não tem a noção da aflição que esse motorista passou. Você não tem noção. E quem está dirigindo ali também na rodovia, principalmente os carros pequenos, descendo a serra ali, né? Em direção às praias. Você está ali com o teu carro, de repente você vê um caminhão te ultrapassando. Você fala, oi. Ou então, você está na pista, na faixa da esquerda, que é a faixa para os veículos com mais velocidade. De repente, você vê um caminhão te dando sinal de luz numa baixada, numa descida como aquela, onde, em muitos pontos ali, a velocidade máxima, principalmente aquela velocidade de aproximação do radar, é de 60 km por hora. O sujeito está desesperado porque ele está pisando ali, ele não pega freio. Então, muitos carros saem da frente, é que a câmera não mostra, né? Mas antes disso daí, muitos carros vão saindo da frente para ele pegar a faixa da esquerda e poder entrar naquela zona de escape ali, aquela zona de amortecimento. É bruto, hein, gente? Quem já passou por isso aí já relatou que é um desespero, uma aflição imensa.